A Fundação Oswaldo Cruz e a plataforma digital TikTok firmaram uma parceria para manter a população bem informada sobre as vacinas contra a Covid-19. O Instituto Butantan e a ONU também são parceiros nessa iniciativa. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Alessandra Lago. Alessandra, boa tarde. Olá, Braga, boa tarde. Pois é, uma parceria que pretende ser divertida e informativa. A ação aparece em destaque na página inicial dos usuários da rede social de vídeos TikTok. Com a hashtag InfoCovid, é possível achar o conteúdo sobre a pandemia e vacinas na rede social. A ideia é reunir vídeos criativos com especialistas para dar acesso a informações corretas sobre a Covid-19. A Fiocruz colocou os especialistas à disposição para ajudar na criação de conteúdos para a rede social. E como você disse, além da Fiocruz, outras organizações participam do projeto, como as Nações Unidas, o Instituto Butantan e Todos pelas Vacinas. É mais uma iniciativa numa rede social popular para espalhar conteúdo de qualidade e combater desinformação sobre a pandemia de Covid-19, que é tão necessário nesse momento em que tantas fake news circulam nas redes sociais, né, Braga? Bacana, bacana essa iniciativa. Tomara que dê certo e que as pessoas acessem. Alessandra, obrigado. Boa tarde para você. Tchau, tchau.